De volta, de volta com o Ronda Policial. E olha, houve o balanço da Operação Corpus Christo por parte do CIPRV, que é o Comando Independente de Policiamento Rodoviário. E a nossa equipe esteve lá conversando com o comandante, Major Hermes. Ele traz pra gente como foi o balanço nesse feriadão aí, que inclusive, segundo a avaliação do comandante, foi positivo. Vamos acompanhar a entrevista. O Comando de Policiamento de Trânsito divulgou nesta quarta um balanço referente ao feriado de Corpus Christi. Na avaliação do comandante do CIPRV, a operação foi positiva. O balanço foi bastante positivo, principalmente pelo fato de nós não termos registrado nenhuma ocorrência envolvendo vítima fatal, nem vítima com lesão de natureza grave nas nossas RNs. Nós fizemos uma intensificação do policiamento nas principais rodovias, que ligam tanto o litoral como liga também as cidades mais interioranas. É uma movimentação bastante tranquila. A gente percebeu que as pessoas preferiam, nesse período de cidade junina, permanecer, mesmo durante o feriado, permanecer na cidade de Mossoró, pra aproveitar os eventos ali na Estação das Artes. Então isso aí refletiu na dinâmica do trânsito nessas rodovias. Em relação à fiscalização, nós fizemos a fiscalização em 247 veículos, foram 27 autos de infrações confeccionados, nós tivemos 5 veículos removidos, nós tivemos 3 CNHs recolhidas, em virtude de recusa, os condutores estavam com sintomas de aveia ingerida de bebida alcoólica, e aí foram convidados pelo policiamento a realizar o teste de alcoolemia, houve a negativa e foi feito o procedimento administrativo. Aí nós realizamos 107 testes de alcoolemia. Então foi um balanço bastante positivo. E a gente percebeu, nesse mês agora com a presença da Lei Seca, já passando pra questão do Cidade Junina, que houve uma acentuação exponencial na quantidade de condutores de veículos que foram autuados por ingerir bebida alcoólica e dirigir. Alguma prisão, comandante? Nós tivemos poucas prisões nesse período, que a gente conseguiu registrar mais, foram recusas. Nós tivemos, nesse período agora de junho, 3 indivíduos que foram feitos os procedimentos também criminais, além do administrativo. Foram feitos os criminais, mas no universo de, somando todos os nossos que nós fizemos, e o da Lei Seca, que é uma equipe bem maior e trabalha especificamente com essa atribuição, já passa de 250 condutores na região de Mossoró e região autuados por dirigir sob efeito de álcool. Como fica o procedimento em relação a esses condutores autuados, comandante? É feito o procedimento administrativo, administrativo, o veículo é liberado no local, se não tiver nenhum problema pendente que enseja a remoção para o pátio. O veículo é liberado sob a condição de um condutor habilitado para aquele veículo, possa fazer a condição do veículo. E o condutor é autuado, vai pagar aí uma multa de R$ 2.934,70, 3 mil reais, e vai sofrer um processo administrativo junto ao DETRAN, onde terá sua habilitação suspensa por um ano. E aí, se esses condutores, vale salientar e vale chamar bastante atenção, que se esses condutores forem flagrados pelo policiamento rodoviário ou pelo policiamento de trânsito estadual, conduzindo o veículo com a habilitação suspensa, ele estará cometendo um crime de trânsito. Será conduzida a delegacia para os procedimentos.